E vamos ver como fica a previsão do tempo, tivemos aí um calorão nos últimos dias em todo o estado de Minas Gerais e agora vamos ver como vamos ficar aí nos próximos dias aqui no estado. Eu começo por Leopoldina na zona da mata, domingão né, hoje a máxima vai chegar a 27 e pode ter chuva aí a qualquer momento. Segunda-feira máxima de 28, mínima de 20, também com previsão de chuvas isoladas. Terça-feira máxima de 27, mínima de 20, sol entre nuvens e na quarta-feira a temperatura volta a subir na região, máxima de 32 graus. Agora a gente segue para São Romão, gente, São Romão foi uma cidade que fez muito calor na última semana e agora a gente vê aí que as previsões continuam quentes, mas um pouquinho mais fresco, né. Domingão máxima de 37, amanhã segunda-feira máxima de 38, mínima de 23, terça máxima de 36, mínima de 24 e na quarta-feira sobe um pouquinho, ó, máxima de 37 e mínima de 23 graus. E agora a gente vai para Varginha no sul de Minas, tem previsão de chuva para este domingo, ó, e máxima de 26 graus. Amanhã segunda-feira máxima de 27, com mínima de 18, também com previsão de chuva para Varginha. Terça-feira em Varginha também tem previsão de chuvas isoladas, com máxima de 28 e mínima de 19. E na quarta-feira o calorão volta para a região, máxima de 31, mínima de 20, com previsão também aí de chuvas isoladas para Varginha no sul de Minas.